Música Oiê pessoal, eu sou a Luciene do blog CorujinhaLulu.com E hoje eu vim trazer mais um vídeo da sessão de bico cheio aqui no canal Dessa vez eu e o maridão que está gravando para vocês Fizemos uma receita bem patriota O dia 7 de setembro já está chegando, o dia da independência do Brasil E a gente pensou por que não fazer um bolo em homenagem ao nosso país E que ainda fosse surpreendente Aí, depois de muitos, muitos, muitos testes A gente conseguiu fazer um bolo E cada fatia fica conformado a bandeira do Brasil Se você fizer essa receita, com certeza quem deu o seu bolo Vai se surpreender e achar que você manda muito bem na cozinha Vamos para os ingredientes? A gente está usando uma forma retangular de 22 por 10, com 7 cm de altura Para o bolo vai precisar de duas massas Uma azul e uma verde Para isso é precisar dos corantes E de uma massa de bolo de sua preferência Que seja clara Para o corante fazer efeito A gente optou por uma massa de bolo pronta E a gente usou uma caixinha para o bolo verde E meia caixinha para o bolo azul Se você quiser, pode colocar a essência também É totalmente opcional A gente colocou a essência de frangueza no bolo azul Para o recheio, a gente usou 500 ml de leite 5 colheres de sopa de amido de milho 5 colheres de sopa de açúcar 4 colheres de sopa de leite em pó E o corante amarelo Se você quiser dar um upgrade no creme Você pode usar a essência da sua preferência Ou qualquer fruta amarela Pode ser manga, banana, pêssego O importante é deixar o creme bem amarelinho Para fazer o creme é só misturar todos os ingredientes E levar ao fogo, mexendo sempre Até ficar com a consistência firme Se você quiser substituir esse creme Por outro creme da sua preferência Não tem problema Ele só precisa ser amarelo E ter essa consistência bem firme Porque ele é importante Para manter a estrutura do bolo Então se você quiser usar leite cruzado Creme de leite, geleia Não tem problema nenhum Já os bolos, depois que eles ficarem prontos Tem que desenformar, esperar esfriar Para depois você poder cortar os cantinhos E ficar em contato com a forma O bolo azul a gente vai amassar Para fazer o círculo do meio da bandeira Caso seja necessário Você pode usar chantilly com corante azul Para dar liga no bolo Na hora de modelar o cilindro Você tem que prestar atenção no comprimento E no diâmetro dele Para ficar proporcional ao bolo verde Depois do cilindro pronto Você coloca ele na geladeira para firmar E enquanto isso Você vem para o bolo verde E corta no meio Depois em cada metade Você tem que cavar em diagonal Para poder formar o losango Depois de cavar o losango nas duas metades Você coloca o recheio amarelo Nas duas partes E põe o cilindro azul Na parte que vai ficar por baixo E põe o cilindro azul 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 Agora se você quiser decorar o bolo, você pode colocar qualquer cobertura da sua preferência Ou fazer a bandeira do Brasil com fondant Para isso você precisa do fondant verde para colocar como base O fondant azul para fazer o círculo E o fondant amarelo para fazer o losango Então esse é o resultado do nosso bolo Que você pode fazer não só para comemorar o dia da independência Mas quando você reunir os seus amigos para assistir a algum esporte favorito Seja basquete, vôlei, futebol, as olimpíadas ou a copa do mundo Se você gostou desse vídeo, por favor dá um joinha e compartilha com seus amigos E se você fizer a receita, posta uma foto na rede social com a hashtag de VicoCheio E o arroba Corujinha no look Que é para a gente ver a sua foto, curtir, comentar e repostar lá no blog Para todo mundo ver que você fez a receita Ah, e se você quiser deixar alguma sugestão para o próximo vídeo do VicoCheio É só deixar aqui nos comentários Obrigada por assistir esse vídeo Um super beijo e até a próxima Tchau, tchau!